E aí galera, beleza? Capezé na área, sejam todos muito bem-vindos de volta à Civilization 6, sejam todos muito bem-vindos de volta à Alemanha, de Ludwig II, dificuldade de vindade, como sempre, não se esqueça de largar aquele like aí pra gente, vamos que vamos, jogando aqui essa partida muito louca, com bastante cultura e pouca ciência, mas que a gente não esperava ter tantos problemas de guerra, não esperava uma guerra contra a China, muito menos com o Hipólita do lado deles, a gente teve bastante problema, mas no final das contas tudo vai se resolvendo, vamos seguindo em frente e eu queria, o que que eu tinha, eu tinha vindo aqui vender coisas, vender coisas, vende aqui, vende aqui, vende aqui, não vou vender isso, porque eu quero dar um upgrade ali no meu bicho, vou vender, inclusive pra quem me atacou, vou vender Diplomatic Favor todinho, 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 19 por turno, vamos ver se a gente consegue comprar alguma coisa, Luxury Resources ninguém tem, Great Works ninguém tem, ah não, peraí, posso olhar aqui de repente uma Relic, será? Olha, ele vende por 32, eu topo, eu topo, topo, 32 por turno, Templo de Munique tem mais, bastante fé e bastante turismo, maravilha, como é que estamos aqui? Berlim tem que acabar isso, depois acabar Rímico, se é que vai dar tempo, Jerusalém, Jerusalém, bom, eu continuo mantendo aqui isso, um turninho ali, vambora, vamos em frente, dá a volta pelo lado de cá, arqueiro pode ficar aí mesmo, você raspou isso, podemos já posicionar a nossa rança, Podemos pensar em fazer... Podemos pensar em fazer... Amenities... A gente pega mais uns governadores, daqui a pouco a gente vê na verdade, Daqui a pouco a gente vê... Vou pegar esse cara aqui... Ah, ele acabou de... Achei que ele já tava... A gente já tinha passado o turno... Você, filhão... Vamos raspar um negócio aqui pra gente... Pronto... Próximo turno... Ok, lá vem de novo, já vem brigar de novo, ô Praga do Inferno... Opa... Mais uma... A Pedra Filosofal... Estamos lotados agora? Não, ainda temos... Ainda temos lugar... Ainda temos lugar... Temos o... Templo... O negócio é lotar Monique... Beleza... Muito bom... Aliás... Tem que ver... Berlim não tem nada, né? No Old God... Não... Então tá de boa... Bota tudo em Monique... Quero nem saber... Vamos... Pra cá... E pra Printing... Quero Printing... É isso... Quero Printing... Que vai melhorar meus... Minha... Coisa nos Great Works of Writing... Nos livros... Você, fi... O que que tu... Merece fazer aqui... Uma Granaryzinha de leve só... Nada demais... Você encolonha... Ah, velho... Tira isso... Vai fazer tua Granary... Você tá feito... Depois você vai fazer aqui... Você... Pode vir aqui... Pra dar umas raspadas... Pro nosso amigo... É... É... Magnus... Você vem aqui embaixo... Bater nesse cara... Você faz... Mais um diamante... Vamos vender... Vende o diamante... Pode ficar assim mesmo... A Nancy... A Nancy... A Nancy... Vem a ser legal... Ah, não... Só no próximo turno... Falar pra ela ser legal com as pessoas ali... Roubando bananas... Pirâmides... Ótimo... Você dá uma curadinha aqui de leve... Enviados... Temos quantos? Temos três... Podia pegar Bruxelas, hein... Como é que é Bruxelas mesmo? Cidade ganhou 15% de produção para Wonders... É... Seria legal... Eu vou pegar... Descobrimos a Mulan... Mais um turno em Munique... Pra fazer... As... Muralhas... A Nancy... Faz das suas aqui... Ele deveria fazer seu filho... Aqui tá de boa... Quatro turnos pra acabar em Heidelberg... Trabalhos de arco... Prontos... Você vem aqui... Eita! Que bicho forte é esse, irmão? Curador... Ah... Porque tá fora da... Da nossa religião aqui... Então aguenta firme aí... Peraí... Missionário do mundo pagão... Proliferando... Ódio e destruição... Peraí daqui, fi... Tu já pegou três negócios... O que que você vai pegar agora? Tem mais banana aqui... Vamos pegar banana... Banana... Essa olive... Não vai nem na banana... Vai direto na olive... Vai direto na... Na coisinha ali... Você... Vamos raspar coisa aqui pra Ashin... Maravilha... Precisamos comprar... É mais um... Builder... Que eu quero pegar esse algodão todo aqui... Opa... Neutralizaram o meu governador... Desgraçado... Bom... Tudo bem... Foi no momento que podia neutralizar... Porque... Porque o... A gente tinha acabado de raspar... Então não tem problema... Sabemos quem foi que fez, né? Caraca... O cara converteu, irmão... É... Vamos lançar uma inquisição... Vamos lançar uma inquisição... E aí a gente compra... O inquisidor aqui... Que vai resolver esse problema pra gente... Hércules... Agora você volta... Vai lá em Ashin... Embarca pra água ali... Daqui... Tu vai ali, ó... Beleza... Senhoras e senhores... Como é que estamos aqui... Crescendo aos pouquinhos... Foi na banana... Não... Quero que você chegue lá... Você já faz essa indústria aqui... Em Heidelberg... Depois você vem pra cá... Vamos vender esse negócio aqui pra alguém... O cara tá achando que ele vem com esses caras aqui... Que vão me ferrar... Não vão nada... Vamos em cenário... Vamos agora... O... Isso... Bate nesse cara... Mas os caras são fortes... Será que ele tá em teocracia? Será que ele tá em teocracia, velho? Outro inquisidor... Outro inquisidor... Mais um... Uma grande obra de arte aqui... Vamos ver... Vamos botar em... Aqui... Não pode botar em Berlim... Botar Heidelberg e Colônia... Temos mais um enviado aqui em algum canto... Podemos vender mais um... Algodãozinho aqui pra galera... Nada de... Azeitona pra você, fi... Que é mais que a gente pega... Mais azeitona daqui... Ainda vamos ferrar isso aqui também... Desgraçado... Tá achando que... Somos de outro Builder aqui... Consertar isso tudo... Vamos ver se a gente tem... Muita coisa pra comprar nas cidades... Tipo um anfiteatro aqui... Watermill e anfiteatro... Watermill... Amfiteatro... Tá bom... Quando que o nosso amigo... Pode voltar... Em... Cinco... Ganhamos um espião... Não... Temos que fazer um espiãozinho... É... Vamos fazer na capital daqui a pouco... Vamos time... Vem pra cima... Vem pra cima... Você cerca a Lorenzo aqui... E você bate ali... Você vai lá em Chengdu... Na verdade você vai em Chengdu... Que é quase a mesma coisa... Manda mais uma... Aliás... Você tem um slot aqui pra fazer... Em Munique... Ah não... Esse aqui não é de Munique... Esse é de Ashen... Tudo bem... Vamos... Vamos de Teocracia por enquanto... Não... Não... Acho que não tem necessidade... Do Renascimento... É... Iluminismo... Você... Isso... Vem pra cá... Hércules... Completa... Pronto... Agora Hércules... Tu vai ficar... Aqui ó... Aguardando... Pra se vier essa mala sem alça... Queira atacar... A Jadá de cara com o nosso herói... Você... Primeiro aqui... Que é o melhor tile... Caraca... Os dois... Os dois carinhas... Acabaram que... Se reuniram aqui... Os nossos dois scouts... Esse scout vai ter... Vai descer então... Pra dar um espaço... Vamos bater nesse... Agora você bate nesse... Você vem pra cá... Taca-le-pau... Marquinho... Hansel vai ficar pronto na capital... Aqui ó... É... Eu... Precisava botar mais algo... De repente um campus aqui... Vou fazer um... O Diplomatic Quarter aqui... Eu posso fazer o Diplomatic Quarter aqui... E aí eu faço o que eu... Aqui... Beleza... Tem Monção Michel também pra terminar... Mas o importante mesmo... É o pontinho de... De bônus da nossa cultura... Você vai descendo... Como eu falei... Não vou confundir... Você vem pra cá... Chegou mais um amiguinho deles, né? Pei... Eita... Morreu... Dei mole... Não fui... Não olhei antes... Chama mais um apóstolo aqui... Apóstolo... Costuma ser bala... Agora as nossas... Nossas unidades aqui... Estão interessantes, hein? Quando que a gente ganha mais... Ah... Véio... Olha o mole que eu dei... Eu já ganhei várias vezes... É... Coisas de governo... Estou botando tudo no pingalo... Eu tinha que ter upado isso aqui, ó... Quando que é o próximo que a gente pega? Puts... Demora, hein? Ou não... Então em vez de demorar... Pera aí... Vamos fazer... Audience Chamber aqui... Vamos fazer esse... Ancestral Hall... Vamos fazer Ancestral Hall... Pronto... Porque construindo um prédio do... 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 Come umas... Uns turninhos aqui pra gente... Você faz mais um... Uma obra... Ah... Voltei com o cara, velho... Ei... Capizinho... Você vem até aqui ao ladinho... Você vai upar aqui... Hércules... Fica aqui... E... Aguarda... Anance... Isso, Anance... Muito bem, Anance... Tem mais alguma... Carga? Tem... Uma... Tem mais alguma coisa que ele tá usando... Ou que ele possa usar assim... Que seja muito bom... Ele tá usando isso... Isso, ó... Eu posso vir aqui... E ferrar isso aqui também... Mas eu não sei nem se ele vai... Se ela vai expandir o suficiente pra cá... Aqui... Essa aqui... Essa aqui... Quantos turnos? Tem 15 turnos? Mais do que bom... Mais do que ótimo... Como é que estamos aqui? Duzentos e quarenta e quatro por turno... De ciência... De coisa... Já passamos ali de um terço... Com tranquilidade... Vamos ver se a gente tá... Com os bônus aqui certinhos... Não temos bônus com esse cara... Ah... Esse cara aqui que tá do mal... É isso? Ah não... É a Batrio mesmo... É a Batrio... Dá pra ver aqui... Beleza... Você tem que descer, filho... Não é pra subir mais... Você sim que pode vir pra cá... Você... Matou... Você... Segura aí... Vem aqui pra segurar... Vem aqui pra segurar... Agora... Mercado e Amfiteatro... Finalmente... Finalmente... Sim... Fica ligado aqui... 43 e 129... Vamos só fazer assim que aí atualiza mais rápido... 78 e 164... Por isso que eu falei que eu dei mole e demorei demais... Aquela habilidade ali é muito boa... Beleza... Tudo sendo construído... Vamos conferir se não tem nada aqui... Em Berlim... Não tem... Ótimo... Converte ele aí, filho... Protestantismo... Será que ela fundou? Quem fundou o protestantismo? A holandesa... Noruega e Vietnã... Tá bom... Você pega um barquinho aqui e atravessa o mar... Você... Vamos evangelizar... Vamos... Vamos evangelizar aqui também... Você repara isso... Vamos comprar um... Um barquinho? Comprar um barquinho, o senhor quer dizer? Comprar... Comprar é ficar assim... Com dinheiro... Rimiko... Hora da Rimiko atacar... Rimiko, vamos... Pra onde? Veneza? Me parece uma boa ideia... Se muda, Rimiko, pra colônia... Escolher o... Belief aqui... Vamos pegar o quê? É... Isso aqui... Isso aqui é bom... Até porque a gente tá indo pra printing de qualquer maneira... Missionário... Espalhe o cisnismo aqui, ó... Tá bom... Tá bonito... Templo de Ártemis... Você tá indo lá... No último cotton deles... Ou pelo menos no último que a gente tá vendo... Seiscentos e poucos dinheiros... Mais um pouquinho a gente compra um workshop aqui pra capital... Sim, pode mandar embaixada... Apóstolo... Evangeliza aí logo o negócio... Vamos pegar o quê? Catedral? Ou então... Pode ser catedral... Beleza... Primeiros a evangelizar toda a nossa religião pelo mundo todo... Né... Todos os... Os... Como é que chama? Todas as coisas que a gente acredita... Colônia... Vem pra Veneza... Sim... Pode mandar embaixada... Descobrimos... Printing... A gente pode pensar no Forbidden City na capital... Não... Ah, pode sim... Pode sim... Pode sim... Pra isso vamos fazer o seguinte... Pega um Builder aqui... Catedral... Builder... Builder vai desmontar isso... Vamos botar a Forbidden City aqui... Que inclusive vai ajudar bastante... Porque ela vai ganhar bônus... Vai dar bônus pra isso tudo... Receber bônus disso tudo... A gente pode... Fazer o Kill... Eu acho que o Kill é o melhor desses... Faz o Kill... Mons. Michel é legal... Mas... Deixa pra depois... O Forbidden City a gente faz assim que... Consegui raspar ali... Aliás... Fala em raspar... Onde tem lugar bom pra raspar aqui... A gente fez até pouca cidade... Né galera... Vai pra Heidelberg... A gente fez pouca cidade... A gente podia fazer mais uns... Mais uns... Carinhas aqui... Vem pra cá... Vem pra cá... Aqueduto eu acho difícil que eu vá fazer... Berlim... Mausoléu aqui no cantinho... Gosto... 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 Gosto bastante... Temos um enviado... Pra enviar pra algum lugar... A gente pode mandar... Pra... Nenhuma dessas cidades vai mudar grandes coisas... Então por enquanto eu não vou mandar pra lugar nenhum... Vou guardar... Você vem descendo... Você vem chegando... Você vem batendo... Passando por aqui... Ah... Agora ela já não me odeia tanto... Que tal uma embaixada... Que tal amizade... Que tal... Tá de boa... Rimiko... É contigo agora... Vamos mandar enviados pra Veneza... Você... Iluminismo... Mais amenities... Não tô vendo necessidade não... A gente pode pegar isso aqui... No lugar dos pontos de Great Writer... E você ainda tem... Ah não, não tem mais né... Então a Nancy... Se cura no próximo turno... Vamos seguindo... Para... Engenharia Civil aqui... Eita... Passou uma moto aí... Deu pra ouvir? Ih, caceta... Os bichos chegaram aqui pra pegar a gente... Corre Berg... Você, Fih... Você vai... Acho que você pode ficar só aqui nessa... Região aproximadamente... Tá bom demais... A Nancy se cura... Recruta... Mais um Great Writer... Pode botar aqui... Plants... Light Bray... Ah... Pera aí... Já vejo você... Você vem aqui... Desarma isso... Você vem aqui... Mais um pontinho em Veneza... Veneza já não tem mais suzeranos... Ótimo... Você pode fazer... Um Harbor... Acho que é um bom lugar pra fazer um Harbor... Acho que é um bom lugar pra fazer um Harbor... É... Vou botar isso aqui... Mais dois de Influência... Você vem avançando pra cá... E você aqui pra baixo... Amsterdã... Tá tranquilo... Temos grana... O que podemos fazer com a grana? Comprar o que em Munique? Museu de Arte... Um consulado... Podemos comprar um Workshop... Pronto... Munique... Já se tornou a cidade mais interessante... Muito bem... Dá pra matar ela não... Só quando ela tá com 100% de vida né... Então continua se curando aí fia... Podemos vender coisa... Quem quer Caval... Não é Out... É Control... Desculpa... É Control... Você quer Cavalinho... A gente vende Cavalinho pra você... Quem quer isso aqui... A gente vende também... Beleza... Quadriremio... Segura... Você manda ver... Rimico... Continua... Nossa... Patrão... É isso... Você vai raspar isso fora... Foi só um turninho... Mas aí... O que a gente pode fazer aqui... Pegar... Forbidden City... Tacalepau... Queria... Opa... Tem mais uma cidade estrada aqui... Marrabó de tempo... Pô... Se eu tava fazendo isso em algum lugar... Não tava... Ou tinha marcado... Mas não fiz... Não foi isso? Era aqui... Era aqui... Droguinha... É... O problema dessa... Dessa estratégia... É que a gente esquece de fazer né... A... Algumas vezes a gente esquece de fazer a Wonder... Colosso ali... Poderia ser interessante... Mas por outro lado... Uma catedral aqui... E... Depois fazer tipo... Lighthouse... Eu acho que... Museu de Arte... Educação... Mais uma grande personalidade... Opa... Irene de Atenas... Mais movimento... Não... Fico com... Se bem que o dinheiro... Mais um de movimento... Acho que vai ser melhor do que... Do que dinheiro... Do que dinheiro... Vira a Man of Arms aqui fi... Só pra gente ganhar um pontinho... Vagabundo de... De Aeroscore... E Mico continua atacando... Vou mandar uma só mais da Remico aqui... E daqui... Sabe o que a gente pode fazer? A gente pode... Ah... Agora você vai com a minha cara... Pronto... É... Aliança religiosa... Não tem problema... Porque a sua... A sua religião já é a minha... Então... O que eu... O que eu... O que eu vou fazer... É converter a galera... O restinho da galera... Pra minha religião aqui... Na Marra... E aí tá de boa... Mas nem preciso converter... Na verdade... Ah... Que tal Settler? Tem que ser aqui... Daqui a dois turnos só... Eravã... A gente pode mandar uns caras lá pra Eravã... Como é que tá Eravã? Nossa... O... Harald... Mega suzerão de lá... Pode mandar... Antanananarivo... 2% de cultura pra cada grande personalidade... Isso é bom... Mas Antanananarivo tá longe pra caceta, né véi? O que que é perto pra você aqui, querida? Namadol já é nosso... Mas a gente pode melhorar Namadol... Quanto que tá em Veneza? Já tá sexta? Não, faz o seguinte... Manda sexta aqui em Veneza... E depois manda o resto em Namadol... Você, Irene... Vá... O que faremos aqui? Melhorar um pouquinho a nossa... Cultura... Já que ela... Quase não é boa... Você desce... Pra cá... Pra cá... Você já raspou isso... Tem um forbeiro... Insira ali... Desce aqui pra ajudar a raspar as coisas aqui embaixo... Maravilha... Você pode ficar aqui dormindo... Mais dois turnos... Eu tô olhando pra isso aqui e eu quero pegar... Não... Lógico que eu não troco... Eu posso é comprar o seu app... Você quer comprar? Quer vender? Eu vendo... Eu... Eu compro de você... Um aqui pra baixo... Um aqui pra baixo... Um aqui pra baixo... Você vem pra cá... Deixa eu ver... Se alguém quer vender pra mim... Eu vendo isso aqui pra você... Eu compro Relic... Não... Ninguém tem... Heroic Relic... Compro... Pago 42 por turno... Não tem problema... Não tem problema... Como é que estamos aqui? Como é que estamos na vitória? Praticamente metade... Um pouquinho menos, né? O problema é a Bá... A Bá tem muita... Cultura... Beleza... Você manda a última aqui que eu tinha falado... E tu sai daqui e vai lá em Namadol... Maravilha... Vamos comprar mais alguma coisa aqui... Museu? Puts... Eu precisava era de um... De mais... Mais housing, né? Mais casa... Se eu preciso de housing na capital... Tem uma forma prática... Ver... Grais... Ê... Fê... Comprar unidades com... Isso aqui é muito legal... Mas... Eu não vou entrar em guerra de novo agora... Com certeza, eu não vou. Então vamos guardar a graninha aqui Vai ficar pronto o Holy Sight Aliás, aguenta um turno aí que você já Raspa com o Magnus e ganha mais bônus, né? Raspa sem o Magnus nessa distância Ai! Chegaram as unidades dos caras Quadrilha, escura Fazer o seguinte Vou flechar esse cara daqui de dentro Market Shrine Ah, Chandragupta! Tudo bem, cara? Beleza! É uma honra Deixa eu te mandar Putz, não tem dinheiro pra mandar Você aceita? Não, né? E se de repente eu te der... Não tem nada pra te dar Vou colocar Open Borders aqui pra me dar um dinheiro Pronto, já é alguma coisa Já é alguma coisa Sim, pode mandar essa delegação Agora eu teria dinheiro, né? Mas... Será que ele aceita agora? Minha delegação não vai aceitar, né? Opa, deixou! A gente já fazia amizade com o cara Já resolve tudo O que você vai raspar agora, Fih? Vamos raspar essa aqui Raspa ali, ó Perdão Agora tu pode morrer Muito bem Crossbomb Pay Você Pay também Isso Vem pelo outro lado agora, filho Mil e cinquenta e dois de fé O que faremos com o mil e cinquenta e dois de fé? Settler aqui Lembrei Vamos ocupar essa área pro lado de cá Educação Engenharia civil 15% pra todas as Wonders? Não Quero isso aqui Public Works Quero os Builders com mais cargas Não quero brigar com você, não, Fih Vamos pro outro lado É... Aqui Vou tentar olhar pra cá primeiro Cadê meu Settler? Vamos fazer a cidade Aqui Que ela pega esses dois negócios Pode ser, pode ser aqui Vamos fazer o outro Settler Agora é a hora de Settler Normalmente a gente faz muito mais Mas é que eu tava tão focado com aquela guerra E achei que a gente ia chegar mais rápido Mesmo assim Por causa da vitória cultural Que eu meio que Dei uma garoteada aqui Vamos pra Banking Já que a gente vai Vamos focar em vitória cultural Normal então Vamos A gente tem que vir Pra cá Vou pra cá Quadrirame passou de level Opa, caceta Olha isso Preciso comprar ali Preciso de um Builder E vamos comprar o Tile Builder Vai lá no próximo turno Vai filhão Resolve o nosso problema Estamos com Pontinhos Governador Vamos Faz o seguinte Fia Quero você aqui embaixo Mass Media Mass Media Pô, esses caras vão ficar me cercando aqui Sacanagem Opa, eu compro Compro Obrigado, hein Relíquia normal? Não, ninguém tem Relíquiazinha ali a gente compra Você vai andando até aqui É Morreu Como era de se esperar Infelizmente Nossa quadrirame vai tentar Brigar com o amiguinho ali Enquanto isso O trader vai sair daqui Vamos tentar mandar esse trader Cara, é muito longe isso aqui, né Nem pelo outro lado também, não Não Então, trader Você vai, por enquanto Dá pra ir pra Niedários Pela Pela Mar, mas você vai morrer aqui no caminho Você vai morrer pelo caminho Vai pra Munique De Munique você vai pra algum lugar Opa Vamos pegar mais uma unidade de gratis Vamos E podemos, inclusive, comprar Outro settler Comprar outro trader Muito bem Você raspa isso aqui Você Produz isso aqui Tempo em Heidelberg Pode ser Um turninho pra workshop Desse lado Cacete É muito bicho Você vem consertar esse negócio Do lado de cá Aliás Comprar esse aqui também Não seria nada ruim Se tornou uma cidade até decente Berlim, hein, galera Até que ficou uma cidade decente Heidelberg O que a gente faz aqui? Kotokuin Que não serve de absolutamente nada Pode ser Pode ser Vamos ganhar um pouquinho mais de cultura Vamos botar dois carinhas aqui Só pra gente ganhar mais fé por turno E quando a gente ganha mais fé por turno Consequentemente A gente também ganha Mais Esse cara tá indo pra onde? Aqui A gente vai fazer outro aqui A outra cidade vai ser lá na ponta Vem Aqui A gente ganha mais de tudo Por causa da habilidade dos Whitesingers Você vai pra Taiwan Você consegue ir mais longe Você consegue ir mais longe Qual lugar mais longe você vai? Changsha Esse aqui Eu quero esse aqui Porque é o mais longe que a gente vai E daqui Se a gente fizer um trading post aqui A gente de repente consegue Mandar pra outras cidades mais longe ainda E o outro? Mandar pra Nidaros? Não dá Não dá por causa disso A gente tem que matar isso aqui primeiro Então você vai pra Opa, vai fazer o caminho que eu quero Munique Berlim Candy Tá Vai pra Candy Não, vai pra Berlim mesmo Cadê Berlim? Berlim Pronto Fazer o caminho Ah, é lógico Porque Como é uma cidade de terra Ela não pode A Trade Route Ela não entra na água Pra fazer o caminho Ela só entra na água Quando ela sai já da cidade Pela água Entendeu? Como é uma cidade de terra Ela tem que ir por terra De qualquer maneira Salvo engano é isso Você vem pra cá Estamos quase completando aqui Estamos quase completando a voltinha Nossa senhora Caralho Não vai aguentar firme ele não Opa, peraí Perdemos aqui todas as coisas Deixa eu instalar minha embaixada Deixa eu fazer uma aliança Qualquer coisa contigo Qual que era que eu usava Era de econômica? Acho que era Você Embaixada Declara Econômica Era cultural Se eu não me engano Que a gente tinha Você Embaixada Declara Aliança De pesquisa E você Aceita? Não Ainda não Vem completar a voltinha aqui Fih Mais uma grande personalidade Isidore Vamos Isidore é bom demais Putz Mas não vou gastar Nesse que faltam três não Gastando o Kotoku Aqui ou ali em cima Ou vamos Vou gastar aqui Peraí Sai Kewa Entra o Forbidden City Isidore Uns turninhos a menos No Forbidden City Volta pra Kewa Não vou perder Dessa vez Né galera A gente perdeu A padana Que eu fiquei Foi brabo A beça Vem pra cá Cavalinho 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 Vem olhar aqui O mar Kill em 3 turnos Kill em 3 turnos Como era de se esperar A gente ia morrer aqui Vou ter que fazer uma limpeza Naquele lugar Se eu quiser Fazer mais coisas Rage Com certeza De resto Acho que tá legal Foi pro saco Faz uma fazendinha aqui Isidore De novo hein Não, não, não Isidore Faz o seguinte Você não acaba não Então você vai sumir Guarda a sua ação Sabe por quê? Porque a gente tá acabando O Mausoleu aqui em 5 turnos Quando acabar o Mausoleu Você vai ganhar uma carga extra Então vamos mandar uns enviados Pra algum lugar aqui Que vale mais a pena Temos 3 1, 2, 3 Mais um coisinha pra gente Você Settler Sim Builder Sim Isidore Passa a turno Old God Ancient Wall Granary As nossas As nossas Nossos Settlers Indo pro oeste Pro leste na verdade Vamos Vamos Vou pegar mais esse aqui Isidore aguenta Você já fez tudo Que era pra fazer Volta aqui Faz isso E sai da água De novo Você vem vindo Pro norte Quatro turnos Eu quero comprar Outra Quadrireme Um Privateer Por Mil e Vral Também pode ser Chegou em Namadol Charme de Rimiko Vamos Rimiko Rimiko sua linda Você chegou no seu lugar Então Vá Dá pra comprar Esse tile aqui Dá né Só pra você ter Alguma coisa decente Pra fazer E você Segue teu caminho A gente compra Esse tile aqui Também Manda ver Aqui embaixo Vou comprar um builder Pra cá Não vale fazer Cidade Pra cá Talvez Até valha Aqui em cima Talvez Né Acho que tá legal Old God E vamos Dobro de pontos De grandes personalidades Dessa classe Esse Mais produção Vamos de novo De Holy Sight Todo mundo pediu Holy Sight Da outra vez Será? Kilwa Tá pronto Agora foi O City Center De Gracentos Três turninhos Pra acabar aqui Você volta E Faz isso Pra gente Ganhar o boost Temos mais Três enviados A receber Ou a enviar Na verdade Eu gosto Da ideia De mandar Pra Yeravan Três Pra gente Ficar ganhando Aqui dois Por fé E tal Beleza Você Você vem Vem pra cá Vamos fazer As fazendas Vamos Atravessando Pra cá Você vai Atravessando Pra lá Namadol Vamos Rimico Rimico Bombando Opa Cultura Dominante Sobre a China Já Cultura Dominante Sobre a China Mas a gente Tá perdendo Um pouco De velocidade Eu tô achando Galera Acho que a gente Vai ter que dar Uma acelerada Aqui Focando Cadê São Basílio Onde que é São Basílio É aqui Ah Vamos fazer A Catedral De São Basílio Devia ter Feito ela Porque ela É muito Importante Pra relicários Ela bomba Relíquia Não vou mexer Nisso não Mas eu quero A Catedral De São Basílio E aonde a gente Vai fazê-la Dois turnos Pra gente Poder usar A Isidore A gente podia Fazer A Catedral De São Basílio Ah não Tão fazendo Cotocuinha Aqui Pra fazer Em Colônia 73 turnos Melhor lugar Mesmo É Capital Mas eu acho Que não tem Mais lugar Pra fazer A Capital Porque ela Precisa ser Adjacente Ao centro Da cidade A gente pode Fazer aqui Em Aschen Acho que a gente Pode fazer Em Aschen Já posiciona Pra já Ganhar Aquela Paradinha Extra História Natural Fazer uma Museia Arqueológica Dois turnos Só Vambora Vamos pra cima Vamos vender Coisas Vendo 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 Isso aqui Ninguém quer Isso aqui Alguém quer? Vendo Alguém quer? Isso aqui Ninguém Nem Nem usei Na verdade Acabou que Nem vendi Naquela hora Mas nem usei 130 Um turno Não Dois turnos Toda hora Eu olho Eu acho Que já Passou O turno Podemos Acabar Com a história Aqui Logo De uma vez Não Raspou Pra Berlim? Acho Que raspou Pra Berlim Nada a ver Rimiko Vamos 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 Converter A galera Aqui Agora A gente pode Chamar a Nancy De volta Nesse ponto Do jogo Ela já não é Tão poderosa Mas ajuda Especialmente Se ela for Se ela vier aqui Pra encher o saco Dessa pessoa Vai lá Nancy Vou comprar Esses tiles Aqui Senão Essa cidade Vai acabar Ficando Muito ruim Pronto E aí Agora A gente Vem aqui E raspa Um deles Só pra Resolver A situação Vamos Pra lá Porque a gente Não viu Aqui ainda Você pode Ficar aqui Nessa região Só pra Atrapalhar A vida Dos caras Você vem Aqui Faz um Chazinho Podemos Vender Chazinho Sai raspando Fim Emico Sabe o que você faz Emico Vamos dar uma Andada por aí Pra ver se você Encontra alguma coisa Você Pode ser uma Indústria Aqui Pode Essa cidade Pode Crescer um pouco Mais rápido Um turno Pra Isidore Pro Isidore Aqui Belisco Canary Watermill Depois Um Harbor Aqui E Claro Não esqueçamos De comprar Isso E Vem Aqui Vender Chazinho Até porque A galera Não tem Chazinho Porque A Nancy Comeu Todo Chá Pelo menos Da China Ali Você gosta De vizinhos Distantes Pronto A vast Tumba Vamos Maravilha Coisa linda Muito bem Agora Isidore Tem Duas Dois Dois Movimentos Aqui Você repara O Harbor Depois Faz isso Isidore Um E o segundo Vai fazer Pra São Basílio Onde que eu falei Que ia ser São Basílio Achem É aqui São Basílio Então o segundo movimento Vai ser aqui Encontramos uns antiquity sites Pela Pela região Museu de Arte Não Porque aqui Eu corto isso Se eu fizer um museu de arte Não pro nacionalismo Quantos enviados? Temos dois Dois enviados Vou guardar Por enquanto A gente guarda Você bate lá O bicho Tá quase morto Você vem aqui Chazinho Você Eu vou comprar um Um tile legal Pra você Vai lá Resolve esse problema Faz assim Vá Pronto A cidade cresceu A cidade pode fazer Com uma coisa qualquer Aqui Xixelenta Só pra dizer Que fez Tipo Um theater square Você vai raspar isso Você vai subir aqui Mais um diamante Podemos vender Que a galera Que a galera quiser A gente vende E é isso E é isso meus amigos Espero que vocês estejam curtindo Nós estamos agora Dando uma avançada Forte nas coisas Eu Eu tava buscando A vitória Bem rápida Achei que eu ia conseguir E não consegui Então Agora a gente vai acelerar Da forma mais tradicional Mas com certeza Mas com certeza isso aqui Se a gente tivesse feito Isso aqui Teria adiantado muito Bem mole De atrasar Essa construção Mas É o que tem pra hoje Magnus Vai pra praxe Pra gente raspar O que sobrou aqui Pra poder Completar São Basílio E a gente se vê No próximo vídeo Sempre ao meio dia Lembrando que Estamos intercalando Também com outras séries Que você também pode Acompanhar aí no canal E se você quiser Ser membro do canal E acompanhar Essa série inteira De uma vez Logo no lançamento Saiu o primeiro vídeo Você consegue ver todos Maratonar todos No primeiro dia Não precisa esperar vários dias É só se tornar membro Aí do canal Clicando aí embaixo No seja membro Beleza? Grande abraço a todos Até a próxima Eu fui